Fala rapaziada, beleza? No Top 5 de hoje eu vou passar pra vocês 5 maneiras diferentes de pescar tambacu com pão, rapaziada. Uma excelente isca, ela precisa usar de diversas formas, eu vou passar aqui as 5 maneiras que eu acho mais legais de pescar com pão, tá? E eu espero no final desse vídeo você deixar aqui embaixo nos comentários qual é a maneira que você prefere utilizar essa isca pra pescar os grandes redondos, tá? Mas já aproveita, se inscreva no canal, rapaziada, isso me ajuda pra caramba a continuar produzindo conteúdo pra vocês, tá? Realmente isso impulsiona a gente a continuar produzindo mais vídeos pra vocês, tá? Então eu conto com a sua colaboração, se inscreve aí, é de graça, não custa nada, mas me ajuda demais, tá bom? Tamo junto e sem mais relongas, Top 5 de 5 maneiras de você pescar tambacu com pão. Eu decidi fazer essa lista das maneiras que dão mais ação até as maneiras que pegam os peixes maiores, na minha opinião, tá? Então vamos começar falando do pão de fundo, rapaziada. Vai muito bem pescar tamba no fundo, 100% no fundo, utilizando o pão, tá? Tô até deixando aqui em cima um chicote, que é show de bola, que eu aprendi com o meu parceiro Marcelo aqui, Panela, tá? Pra você pescar com pão de fundo, utilizando esse chicote, ou até o chicote tradicional com chumbo, vai muito bem, tá? É uma isca que pega bastante tamba, mas não necessariamente vai pegar tambas grandes, tá? De fundo, mas você pode garantir muita ação no pesqueiro utilizando o pão de fundo. Agora, rapaziada, vamos falar do pão afundado. O pão afundado, ele é diferente do pão de fundo, porque você utiliza ele numa boia torpedo, tá? Então você pode utilizar, vai, um tamanho de chicote compatível com o pesqueiro que você vai. Pode ser 1,5m, pode ser 2m, pode ser 4m, isso vai depender muito do pesqueiro que você tá. Mas quando o peixe tá comendo bem na meia água, é uma isca que pega muito peixe bom. Já peguei muito peixe bom, assim, no taquari, já peguei muito peixe bom dessa maneira no monte negro, tá? O pão afundado é chique. Eu tô deixando aqui em cima a maneira de se utilizar o pão afundado no torpedo, que vai muito bem aquele esqueminha de tirar o ar do pão com a boca, tá? Vai muito bem, pega muito peixe. Também garante um pouco mais de ação. Não, não é sempre que vai bater os grandes, mas pode selecionar, às vezes pode bater um peixe grande nessa isca. Pão na seringa, rapaziada. Por que que eu coloquei o pão na seringa em terceiro lugar? Ele tá aqui pra vocês darem uma olhadinha, né? Vou deixar aqui em cima como é que faz o pão na seringa. Mas o pão na seringa, ele é versátil. Dá pra você usar ele tanto no fundo, quanto você pode utilizar ele na meia água. Pode utilizar num direitinho. É uma isca também que pega muito peixe bom. Eu acho que vale a pena utilizar essa isca. O pão na seringa pra mim, ele é mais versátil do que as outras duas opções que eu dei de pescaria com pão. Por isso que ele tá em terceiro lugar e vai muito bem. Realmente é uma isca que pega muito peixe bom também na pescaria, tá? Pão na seringa, vale a pena, rapaziada. Em segundo lugar, agora a gente já começa a falar de montagem com pão que pega peixe grande, rapaziada. Em segundo lugar, boia pão. Na minha opinião, é fantástico. Pega muito peixe bom. Tem pesqueiros que você tem muita ação também na boia pão. Então vale a pena, mas pra mim tá em segundo lugar, rapaziada. É uma montagem que dá certo em muito local, mas não é todo dia que ela vai bem. Mas já é uma isca que seleciona tambas maiores, geralmente. Então a boia pão, na minha opinião, tá em segundo lugar. Pão flutuante, rapaziada. O que é o pão flutuante? Ele é diferente da boia pão, tá? Ele é um sistema diferente da boia pão. Você utiliza um torpedo, um chicote bem grande, um pedaço de pão boiando longe do seu boião, tá? Então eu acho que é muito interessante porque fica um sistema mais sutil. Eu vou deixar aqui pra vocês um vídeo onde eu gravei falando a diferença entre o pão flutuante e a boia pão, tá? Eu vou falar qual que eu prefiro e porque nesse vídeo eu explico tudo direitinho, qual que é a minha preferência e quais são minhas opiniões sobre os dois sistemas. Mas pra mim, o pão flutuante no torpedo, o chicote aí longo, de pelo menos 3 metros, é show de bola, é discreto e seleciona geralmente peixe grande, tá? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, aguardo aqui embaixo a sua opinião sobre o seu top 5, de qual a maneira que você prefere pescar com pão dentre as 5. O que eu falei, se tiver uma maneira que vocês pescam diferente, deixa aqui embaixo também que eu vou trazer a dica num futuro aqui pro canal, tá? Tamo junto, se inscreva no canal, isso vai ajudar bastante. Beijo a todos e ótimas pescarias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho